Esta caixa decorada com temas natalinos já está à disposição de padrinhos para mais uma campanha do Papai Noel dos Correios. Até o momento já são quase 100 cartinhas catalogadas e os presentes mais pedidos dos pequenos são os brinquedos. Essa campanha é uma campanha já de 30 anos que a gente tem feito e é uma campanha que a gente objetiva a atuar junto às crianças carentes para adoção, para que as pessoas possam adotar, ajudar as crianças de uma forma geral. Tudo é brinquedo, as crianças precisam de brinquedos, as crianças querem brinquedos e a gente tem a ideia de não adotar cartas com alimentos. É importante a gente destacar isso. Os alimentos, os Correios não vão fazer adoção, até por uma questão de segurança. Então, os brinquedos estão disponíveis para que as pessoas que queiram adotar possam adotar e presentear as crianças. Os interessados em adotar uma cartinha precisam ir pessoalmente até a agência dos Correios da Rua 14, na área central. Os presentes precisam ser entregues até o dia 13 de dezembro. As cartinhas estão disponíveis aqui, os padrinhos podem vir aqui, vão ler as cartas, vão identificar as cartas, nós vamos identificar por um código para guardar o sigilo da criança. E, posteriormente, o padrinho vai trazer o presente. Os prazos até dia 13 de dezembro para que possa fazer a adoção. As crianças que ainda não enviaram suas cartinhas aos Correios ainda dá tempo. A campanha completa 30 anos e, ao longo dessas três décadas, a ação conseguiu atender ao pedido de mais de 6 milhões de cartinhas. Em Barretos, os Correios, no ano passado, distribuiu cerca de 400 presentes. Até o dia 13 a gente está captando tanto os pedidos para o Papai Noel como a adoção. Uma campanha que começa há 30 anos atrás, alguns funcionários se mobilizam, percebem essa necessidade social de as crianças quererem ganhar presentes. E aí começa-se a institucionalizar e a gente chega nesse ponto, já conseguindo uma adoção de 6 milhões de cartas dentro do Brasil inteiro. E aí E aí E aí E aí E aí